Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal e que alegria estar aqui partilhando com você neste dia tão especial para nós católicos, né? Dia de estar em oração, dia de acolher Jesus que nasce no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, na nossa família, é tempo de estar, né? Hoje é dia de estar com a família, de celebrar esta chegada do menino Jesus no meio daqueles que a gente mais ama. Então que você tenha aí um santo Natal com a sua família e que essa meditação de hoje possa nos ajudar também a preparar o nosso coração para a vinda de Jesus e não para vir, não apenas para esta vinda do Natal em si que a gente está aqui hoje celebrando, mas para a segunda vinda dele, porque sim, ele voltará. Hoje nós vamos ler juntos, começar juntos o capítulo 45 da terceira parte deste livro, vamos ler a primeira parágrafo e o capítulo 45 tem por título que não se deve dar crédito a todos e quão facilmente faltamos nas palavras. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Socorrei-nos, Senhor, na tribulação, porque é vão o auxílio humano. Ó, quantas vezes procurei em vão fidelidade, onde cuidava que a havia. Ah, quantas vezes a encontrei, onde menos a esperava. Vã é, pois, a esperança que se põe nos homens. Em vós, meu Deus, está a salvação dos justos. Bendito sejais, Senhor, meu Deus, em tudo que nos sucede. Nós somos fracos e inconstantes. Facilmente nos enganamos e mudamos. Então o livro está dizendo, né? Quantas vezes eu procurei felicidade, aonde eu achava que estava lá, mas não era. Fidelidade, aonde eu achava que estava lá, mas não estava. E quantas vezes eu a encontrei onde menos esperava. Então, vão é a esperança que se põe nos homens. A gente não pode colocar nossa esperança nos homens, nossa segurança nos homens, nossa felicidade nos homens. Né? Nos homens que eu digo assim, numa pessoa. Então, você talvez se apegue numa pessoa e diga assim, Ai, tal pessoa é minha felicidade. Tal pessoa é minha segurança. Não faça isso. O livro está te explicando que as pessoas mudam. Que elas podem te decepcionar. Mas Deus não muda. E é nele que nós temos que colocar a nossa esperança. É nele que nós temos que colocar a nossa confiança. Por quê? Porque Deus é Deus ontem, é Deus hoje e será Deus amanhã. E Deus nunca nos abandonará. Nunca nos decepcionará. Nunca nos deixará na mão. Agora os homens sim. Porque hoje uma pessoa pode estar jurando pra você que ela lhe será fiel, que ela vai te dar segurança. Mas ela pode ficar doente. Ela pode mudar de ideia. Ela pode morrer. E você colocou toda a sua segurança naquilo. Então, não faça isso. Coloque toda a sua confiança. A segurança da tua vida em Deus. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você gostou deste vídeo, do conteúdo dele e acha que ele é relevante, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like para que o nosso canal continue crescendo e se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Pode ser que estas meditações cheguem na vida de alguém que estava precisando ouvir estas palavras. Que Deus te abençoe.